A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você não me deixar em paz de uma vez por todas, eu vou ter que tomar uma atitude drástica. Se José fosse um homem sério, ele não ia aceitar viver debaixo da sua saia. E é por isso que eu não tô interessada nele. Você não vai conseguir destruir meu casamento, entendeu? Não se preocupa, querida. Você se encarrega disso. Olha só, eu vim aqui te falar duas coisas. Primeiro, que o José não é pro seu bico. E segundo, que o Marcos é inteligente demais pra ser avaliado por uma ignorante como você. Escuta aqui você. Quem tem duas coisas pra te dizer sou eu. A primeira é que você me faria um grande favor se obrigasse o José a parar de me procurar. E a segunda é que paciência tem limite. E eu não sei até quando eu vou ficar de boca calada. Agora vai. Vai dar uma voltinha pela cidade com a sua vassoura? Eu tentei resolver as coisas numa boa. Paciência. Espera pra ver. Tchau. 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 Tchau.